Ai tem um bicho aqui na frente Ai que susto mano, eu jurei que era um rosnado É isso aí meu cegada, vamos jogar o Metro Royale Que é a parceria do jogo Metro Com o PUBG Mobile, se você quiser fazer o download O link já tá na descrição facinho pra você E é o seguinte, pra fazer uma partida Do Metro Royale onde tem um bichão e tudo mais Primeiro, tem bichão sim Da terror, se você não assistiu o vídeo Que é o primeiro vídeo que eu fiz do Metro Royale Vai aparecer o card agora, você pode ir lá assistir também Onde eu mostro o bichão e explico Todo o formato desse jogo Que é bem legal, tá? E esse modo é muito bom de jogar com os amigos Então pra isso eu chamei o Venn Opa, tudo bem pessoal? Vinnix Salve galera, como é que vocês estão? E o Natsu E aí galera, beleza? O canal deles tá na descrição também, caso você queira lá se inscrever Até recomendo que façam isso e recomendo também que baixem o jogo Enfim, durante a partida que a gente vai jogar Morcegada Eu vou passar pra vocês nove códigos Sete códigos darão cem mil de graninha aqui do Metro Royale Tá bom? Aí, olha só Dois códigos vão dar trezentos mil de graninha aqui no jogo do Metro Royale pra você Pra você jogar Então durante a partida vai aparecer os códigos E corre, primeiro que pegar pegou E eu vou deixar também o link na descrição pra você resgatar esses códigos O link do resgate do próprio PUBG Mobile E aí hoje, lá no meu Instagram Eu vou passar um só, um código só Um Que esse morcegada tem quanto? Um milhão De graninhas do Metro Royale Um milhão Pra você já entrar com tudo que é forte aí Capa 3 Colete 3 Tudo que você quiser Tá bom? Então, beleza? Combinado? Então já baixa o joguinho O link tá na descrição E vamos pra partidinha de hoje com os meus brothers aqui Vamos lá Tentar caçar o bichão Eu sei que ele é meio difícil de encontrar Mas vamos tentar Vamos nessa? Bora lá? Bora, 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 bora Já acabou aqui o gás Ô, Natsu, pra onde nós vai, véi? Cara, eu iria pra cá pra frente Vamos lotear essas duas partes aqui da frente Primeiro nessa da frente A gente vai e segue essa rota Confia, hein? Confiei demais agora Confia Só vai, fi Vambora Confia Tô descendo Ó, já É Eita Já vi Boa Ai, tem um bicho aqui na frente Que que é isso? Cadê? Ele sumiu, ele desapareceu Eita Parecia um... Um... Não era Slender Parecia um... Era um bicho com umas garra E simplesmente ele desapareceu Ele evaporou Eu não ando mais Eu vou esperar vocês irem Eu só vou junto com vocês agora Bruxaria do... Sacar o bruxa do Natsu aí Eu tava sentindo que tinha que ir pro outro lado Ai, peraí, eu caí, eu caí Ai, segurei... Ai, ai, ai Passei vocês Pronto agora Eu não brinco, eu não brinco, tá? Eu vou, quando eu vou, eu jogo sério Bora Tô abrindo aqui lá Olha, esquece de pegar os loot dos caras, velho Que dá grana pra vocês aí Querem ir no aeroporto? Vamos Bora Eu tirei a arma e tô correndo, tô correndo Tô seguindo vocês, hein Ai, tem um bicho voando ali, você viu de novo? Vocês viram? Ali, eu tô vendo aqui Vem cá, vem cá Ele tá renderizando e sumindo Coloca, vem, vem, é verdade Viu? Eu tô vendo Tô vendo, tô vendo Agora eu tô vendo o morcegão Bora atirar nele? Bora Caraca, bora, bora Vai, 3, 2, 1, foi Ah, não, para Cessa, cessa, cessa A bola, a bola, a bola A bola tá indo embora Não, não, ele não morre Ele não morre Ó, monta o morcego, cara Então, é verdade É o Pixilinga Pixilinga evoluído Não, não mexe com ele, não É, deixa eu ver Putz, velho Minhas balas foram todas embora, velho Não, e agora? Bala também Caraca, que burro, mano Ó, tem alguém aqui dentro Ah, tem aqui Tem dois, dois, dois Morre Ai, tem mais aqui Caraca Calma, tu me rilando Tu me rilando Tu me rilando Tem muita gente Levei outro aqui Eu tô pegando o loot aqui Era bot Ó, tem outra coisa Que a gente pode fazer Antes de ir pro subterrâneo A gente pode matar um boss Aí a gente vai tá mais forte Bora Tem algum boss aqui Vamos naquele forte ali Ó, que tá bem perto o boss Pode ser Segura O vento tá lá atrás Vem, vem Vem logo Cadê o vento? O vento tá lá de quatro ali Eu vou... Tá nas costas Ó, Vinic Deita, deita, Vinic Tem, 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 tem Cuidado, rapaziada Tem muita gente queirou Ó, ó, rapidão Os botes aqui, mano São... Tem um que eu já tô mirado Pode atirar ou não? Pode, fica à vontade Tomei tiro lá Tomei tiro de lá A torre Opa O cara entrou ali na casinha, viu Mas era pra matar, tá? Você mata Avança, 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 avança Ai, avança Matei Ai, meu Deus Boa Tô aqui em cima, ó Tá Eu sou de boa Me prote... Ai, tá aqui na frente Boa Matei um Eu tô tomando tiro Caraca Vai, abre aqui Tô lá em cima Ai, nossa Tomei uma bala Tô lá em cima mesmo Ah, Vinic Deu meio de cima da esquerda Matei, matei, matei Boa Cadê eu, Vinic Vem? Calma aí, calma aí Vamos entrar os quatro aqui Vamos, vamos Vamos entrar de quatro aqui Pera aí Vamos de quatro, pessoal Bora, bora Bora, foi, foi, foi Go, go, go Vai subir ninguém Não vai subir ninguém Eu puxei até em noventa Agora já era Ai, apelou, velho Cadê o boss, velho? Não tô entendendo não Ai, ai Ai Aqui, o boss Ai, 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 ai Nossa, ele arrancou a minha vida inteira aqui, velho Mete bola Cadê, cadê Eu não tô vendo ele Nossa, eu vou jogar bola top Cuidado 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 Ai, meu Deus Meu Deus Por que meu boneco tá parado Tô pegando fogo Matou? Ele caiu Você é louco, velho Ai, meu Deus Eu preciso do kit total, mano Na moral Caraca, eu não acho que eu vou me descer Vou rodar Boa, boa, boa Ai Eu vou jogar bola top nele Não chega perto, não Ai, ele tá pegando fogo Ele tá pegando fogo Eu morri Mentira Me ajuda Ah, tá Ele caiu, vai Peraí, revilha Peguei fogo Nossa, velho Gente, eu tô segurando no loot aqui, tá? Eu não tô pegando nada do loot, não Só tô guardando pra vocês Opa, bonzinho, hein Bonzinho Nossa, meu Ó, então, beleza Vamos nos mandados aqui Ah, player, 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 player Ai, cuidado Não, era bote, safado Deixa eu pegar a munição dele ali, mano Bora, bora Eu vou roubar, vou roubar ele Ô, o Natsu roubando a cara dura aqui Minha munição, velho Safado Ele tinha, ele tinha ouro Aí eu pau aí Seguinte, alguém tem mira noturna? Eu tenho, eu tenho Então, eu acho que é uma boa já colocar na arma Porque lá embaixo é escuro pra caramba Ó, vamos ver como é que fica, ó Cuidado com a esquerda aí, velho Cuidado com a esquerda, velho Eu coloquei aqui, eu coloquei aqui, ó Óculos de visão noturna Ah, ele funciona de dia também Vocês sabem onde... Vocês já descendo, pessoal? Eu já desci Não, eu tô em cima, eu tô descendo aí agora Ah, legal, legal Bacana, tá tudo verde aqui Ó, o seguinte A gente pode ir de carrinho Ou a gente pode ir a pé Qual que vocês preferem? Carrinho, né, mano? Ah, carrinho Carrinho, filho Então, vambora, carrinho Bora, bora Aí, vem, Natsu Aí, Vinicius O Vinicius Ficou 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 Ficou, meu Os bichos estão tudo atrás de você aí, velho Não, não, não é possível, cara Sério Tô com ele, calma Foi bom servir com você, Vinicius Ó, ó, cuidado que pode ter os... É o Vinicius que ficou, né? O Vinicius ficou lá atrás Eu tô correndo, eu tô correndo Sozinho, triste, chorando Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Aí, boa Brabo Vamos de dois pés agora Calma aí, deixa eu só prender meu cachorro Que meu cachorro não para Logo agora Calma aí, rapidão Relaxa, tá suave Qualquer coisa Ô, ô, ô Vamos deixar o Vinicius aqui Vem, vem, vem Vem, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Aí, vai Caralho, ele vai morrer, mano Volta lá Caraca, velho Ele morreu? Ele tá aqui, ó Quietinho Não tá falando nada Nossa, meu Caraca, imagina se ele morre, mano Isso é muito pesado Por quê? Você sabe de me matar? Não, que a gente ia deixar você aqui A gente ouviu o bala e voltou Correndo Qual que eu faço pra entrar? Ah, entrei Aí, ó Vamos, 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 vamos Bora Ai, pera aí O caminho é errado, mano É pra cá, velho Vem Corre, vem 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 logo Ó, aqui não teve bicho não, mano A gente vai ter aqui outro subterrâneo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein Aqui dá medo, hein Dá medo não Lado direito Tomei uns tiros, velho Nervous Caraca, velho Mano, volta, volta É um boss É um boss Cuidado Tá pegando fogo, velho Volta, 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 volta Tô voltando Deve ter escondido aí Tá escondido aqui atrás Bata ele Eu não tô vendo ele, não Eu também, não Ele tava fora Ai, ai, ai Tá quase morrendo, tá morrendo Ai, ai, ai Boa Boa Garotos Meus garotos Abaixei demais o som do jogo Bom, eu acho que aqui já acabou, né Só tinha um boss É, só tinha um boss Um boss? Eu acho que era É, vamos subir Pra mais, né Ai, tem gente no meio da rua Ai, tem gente tirando em mim no meio da rua Meu Deus Eu desci, eu tô embaixo já Eu entrei Tá, desce, desce, desce Só cuidar pros caras não pegarem a gente pelas costas aí É Vamos Vamos dois pés aqui mesmo, vai Mano, sorte que não tinha carrinho Com certeza vocês me abandonaram Tem cara lá na frente, tem cara na frente Nossa, é um boss Nossa, é um monstro É player, é player, é player É player Caraca, velho O player, maior aleatório, mano Bataram ele? Tá atrás do carro no chão Mas ele caiu, né Esse caiu Nossa, coitado, mano Caraca Ele tinha panela, mano Eu? Ai, todo mundo tem muito dinheiro, velho Atrás, atrás, atrás Eu falei os caras, mano É a squad dele, é a squad dele Tá, vou levantar, vou levantar Para, para, para Vou levantar dele, dá para o ver Eita, a granada de onde, ó Cadê eles? Não tô vendo Eles tão na entrada que a gente veio Vamos vazar, vamos vazar então Vai, deixa os caras ali Quero pegar o carrinho Quero pegar o carrinho Calma, que eu tô usando o kit médico Tem bandagem aí, rapaziada Pega aí Caraca, velho Tô vendo o tiro, velho Quero pegar o carrinho e sair correndo? Eu topo Também tô Entra! Vão logo, velho Vamos morrer, velho Acho que só dá para três entrar Mas não, mano Tem um espaço aqui, vai A gente vai morrer Sai atropelando ele É para cá que a gente tem que vir? Ué, eu saí também Ah, vai, vai Vamos a pé, vai Caraca, tá muito breu ali no fundo, hein Mas seguir em frente a gente vai embora, né? A gente tem uma mirazinha térmica aqui agora Talvez A térmica é uma noturna Eu tenho Nossa, mó da hora A mirada noturna, velho Caraca, verdade O bagulho é muito top, velho Eu tô com mira de ferro, cara Que é hardcore Hardcore, hein? Tira no escuro Ó, a gente deu azar, mano Não tem bicho de novo Tem duas saídas Direita e esquerda Tem duas saídas? Não, tá fechada Vamos aqui, vamos sair Vamos para outra escadinha É, eu acho que aqui vai O que é que tem? Se não tiver aqui, derrota Ih, tem cara aqui Será que é o cara Ou será que é o daqueles brabo lá? É, bot Não tem muito não Tô vendo nada Tô vendo nada Opa, tem cara aqui andando Boa Boa Pegar a munição aqui Que eu tô ficando tudo sem Boa Ele faz algum barulho Pra saber se você tá perto? Ele faz uns Como que é o barulho? Como que é o barulho? Só eu dormi, tá ligado? Tá escuro mesmo Cara, é assim Fica 100% escuro E você só escuta uns rosnados Eita, cachorro É, é, são uns cachorrão É bem louco Será? Não, tá clareando Ó, tem aqui Inimigo aqui Ai, que susto, mano Jurei que era um rosnado Mata aí, vai Aqui, ó Tem mais, tem mais Acho que isso aqui não é bot não Caraca, velho A gente foi em todos os lugares Cadê o bicho? Todos os lugares Todos os lugares Opa, opa Opa O que? Escutou alguém? Opa Não tem merda nenhuma Opa Pera aí, mano Tem uma abertura aqui, mano Pera aí Tem uma abertura aqui, ó Eita, pega Vai, Vini Que vai ser na frente Não vou nada Nossa, tá estranho isso aqui, hein Isso aqui tá estranho Será? Ai, tem um cara aqui Ai, meu Deus Tá suave Caraca, velho Cadê o bichão, mano? Opa O que é isso, cara? O que foi isso? Opa Feliz ano novo, mano Tá chegando, hein Caraca, velho Caraca, velho Saímos aqui Nada do bicho, hein E tem outro lugar, não? Não tem? A gente já foi em todas as escadazinhas É porque realmente Ele é meio osso de achar Mas, ó A gente sobreviveu bem Faltou oito minutos Agora é só picar a mula daqui E levar tudo que a gente conseguiu de bom, mano Bora Bora Então corre, Greg Vamo pra lá Vamo ver, Natos Vamo ver quem chega primeiro, Natos Eu não vi nem a... Vocês vão ter que vir pra direita Então eu tô na frente Eu vou jogar o Molotov na frente dele Caraca, eu vou jogar isso Tô na... Ô, louco Os caras tão jogando mesmo Aí Vou dar uma panelada nele Eita, eita Tem alguém morrendo Não É o Vinix Ah, eu joguei em mim mesmo, velho Ah, meu Deus Tudo bicho Agora que eu ganhei Eu olhei pra trás O nosso ganhou corrida, hein Que isso aqui no chão? Olha só Que isso? Que que isso aqui no chão? Peguei essa aqui Caraca, que isso? Alguém fez, hein Alguém fez isso aqui, hein Ó, vou mandar meu spray também aqui, velho Que louco, velho Será que a comunidade tá fazendo isso aí? Eu acho que é Que louco Eu vou deixar o meu mesmo aqui, ó Cara, que maneiro Olha pra vocês Ficou de boa Falou Fica suave Falou, rapaziada Legal, pronto É top Olha lá E aí, o que que vocês conseguiram de grana aí, velho? Meu, consegui muita grana Muita grana Lucro de 12 mil Mentira, sério? Sério 12 mil? Não é possível É porque a gente ficou É real É porque a gente ficou muito em cima do Procurando bichão, né? É É verdade É verdade É verdade O Venn O Vinnix E o Natsu Que o canal Os canais Dele estão na descrição do vídeo Valeu, mano Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Valeu, rapaziada Tamo junto É isso aí Sorria Valeu E o link Tá na descrição Pra você fazer o downloadzão Show, hein Valeu Fui É nóis